Olá, está no ar o NIT Notícias. Estou com o vice-reitor da Universidade Tiradentes, professor Gilberto Chua Jr. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer também, prazer é todo meu. Professor, pra gente começar o nosso diálogo, eu queria que o senhor falasse sobre a importância dessa retomada da Feinvest após o período pandêmico como a gente viveu. Saulo, nós estamos muito felizes. É a vigésima edição da feira. E por dois anos a gente sofreu muito. Mas você vê a beleza da feira hoje, como as pessoas estão ávidas por esse momento. Momento de reencontro, momento de se aproximar do ensino superior, esses alunos da educação básica. Nós recebemos alunos de escola particular, escola pública, desde o primeiro ano até o terceiro ano. E esses alunos estão ávidos exatamente pra conhecer um pouco da estrutura da Universidade Tiradentes. E nessa oportunidade eles conhecem os laboratórios, conversam com os professores, conversam com alunos do ensino superior. E aí atendem o objetivo maior da feira, que é ajudar eles na escolha daquela profissão que ele deseja atuar. Nós tivemos aqui aulões do pré-vestibular do Estado, pré-vestibular de outras escolas. E a gente recebe diversas escolas também da rede privada de ensino. E essas escolas têm sido parceiras porque a gente faz um logístico muito bacana. A gente envia o transporte, as escolas mobilizam seus alunos e trazemos esses alunos pra cá, com a responsabilidade da Universidade. E aqui eles fazem toda essa trajetória de visitar os estandes, conhecer cada curso, cada um vai direcionado pra área de interesse. E depois tem a visita aos laboratórios. Então é um momento muito rico de aproximação com as áreas do ensino superior, que vão ser objetos de escolha dentro em breve. São alunos que estão no terceiro ano já, são alunos que estão no primeiro ano, mas já estão em vias de começar a pensar na área que deseja. Você observe, o novo ensino médio está falando muito na questão da definição de áreas, que são muito próximas às áreas do ensino superior. E mais do que nunca o aluno precisa fazer essas escolhas. Exatamente. Agora, percebendo a trajetória dos alunos e como estavam aqui nos estandes, a gente percebe que tinham muitas pessoas, muitos jovens. A expectativa era de 15 mil pessoas entre 15 e 18 anos aqui na instituição. Queria que o senhor falasse sobre essa expectativa e sobre o resultado que a Universidade Tiradentes obteve. A gente contabilizou cerca de 15 mil pessoas que visitaram a feira. E desses 15, a gente já tem cerca de 5 mil inscritos. Para a gente é uma vitória, porque assim, quanto mais cedo a gente puder já fazer todo esse processo de inscrição, mais a gente já consegue definir exatamente a estrutura dos cursos que vão funcionar a partir de 2023. A gente tem algumas coisas interessantes aí, por exemplo, que são os dois novos cursos, o curso de gestão hospitalar e o curso de ADS, que é Administração e Desenvolvimento de Sistemas. Esse ADS, ele é em parceria com o Porto Digital, que é uma estrutura importantíssima lá em Recife. E a gente está trazendo para cá a primeira parceria do Porto Digital de Recife fora de Pernambuco. Então, a gente está muito feliz com essa confiança deles. É um curso voltado para a área de informática e a gente está feliz por ser uma área estratégica. Verdade, professor. Agora, falando sobre essa questão do vestibular, a gente sabe que teve uma retomada. Queria que o senhor falasse sobre o retorno dele. É, fizemos algumas mudanças. Primeiro que a gente mudou o parceiro aí que nos ajuda a produzir as provas, que é a Strix, é uma empresa reconhecida que já faz para diversas instituições no país. Então, a Strix agora está fazendo as nossas provas. E, além disso, o retorno do vestibular presencial. Para todos os cursos, o aluno tem o vestibular presencial. Agora estamos no momento de inscrição. E a gente está muito feliz com essa retomada. Agora, professor, a gente está nessa cabine aqui de vidro onde aconteceu a transmissão do virtual via YouTube. Foram mais de seis horas de transmissão. Eu queria que o senhor falasse sobre essa transmissão feita pelo Complexo de Comunicação Social. Pois é, você é um egresso da Universidade Tiradentes, né? E, assim como você, tem pessoas aqui que estão contribuindo com essa casa de vidro, esse momento aqui, esse espaço que já é tradicional na feira do vestibular. E a gente fica muito feliz com toda a equipe que está nos ajudando aí, mas com os alunos que estão contribuindo, né? Então, o curso de Comunicação Social é o curso estratégico, jornalismo, publicidade e propaganda. Hoje você tem muito o advento das redes sociais, mas você não despreza o rádio, você não despreza a televisão, né? Então, a comunicação está mudando um pouco a sua estratégia, mas ela não deixa de ser importante. E, mesmo que você seja uma pessoa voltada às redes sociais, você precisa ter um curso de comunicação para você saber escrever, para você saber noções básicas de como se comunicar, que público você vai atingir. E isso, o curso de jornalismo, oportuniza muito o próprio curso de publicidade também. Professor, agradeço a sua participação aqui. Obrigado, Kiko. O NIT Notícias fica por aqui. Uma excelente tarde para você e até segunda. E até segunda. E até segunda. E aí 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 Obrigado.